Governo envia propostas ao Congresso Nacional para equilibrar as contas, entre elas retomada da CPMF e venda de imóveis públicos. E mais, Dia Mundial Sem Carro, data quer incentivar o uso de transportes alternativos. Para facilitar a vida dos ciclistas, foram lançadas novas placas de sinalização. E veja também, melhorar a circulação nos aeroportos e aumentar a segurança nos terminais apresentado o planejamento do setor aéreo para jogos Rio 2016. E ainda nesta edição. Objetivos do milênio, oportunidades iguais para homens e mulheres e redução da mortalidade infantil e materna tem avançado no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A ideia da data é incentivar que as pessoas deixem o carro na garagem e usem meios de transporte alternativos. Um deles é a bicicleta. Para facilitar a vida dos ciclistas, o governo lançou uma cartilha e duas novas placas de sinalização. Camelo, magrela, bike, são vários os nomes, assim como as vantagens ao se optar pela bicicleta na hora de ir e vir. Mais econômica, afinal, o combustível da bicicleta está na força das pernas do ciclista. Mais sustentável, bicicleta não polui o meio ambiente e ocupa menos espaço nas vias que um carro. Mais saudável, pedalar faz bem à saúde e ainda pode ser bem divertido. Nas capitais brasileiras, existem mais de 2 mil quilômetros de ciclovias como esta. Em todo o Brasil, mais de 70 milhões de bicicletas estão em circulação, segundo o Ministério das Cidades. Por outro lado, a falta de respeito ao ciclista ainda é uma barreira para o uso mais frequente desse meio de transporte. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013, 1.348 ciclistas morreram em acidentes nas vias do país. Para que mais vidas não se percam, foi lançada neste Dia Mundial Sem Carro a Cartilha do Ciclista. A Cartilha traz as vantagens de se usar a bicicleta, informações sobre itens obrigatórios e acessórios que aumentam a segurança do ciclista, dicas para pedalar mais tranquilo, além de informações sobre sinalização e as regras para andar nas cidades, como não pedalar em calçadas e, na faixa de pedestres, descer da bicicleta e atravessar caminhando. Foram feitas pesquisas em diversas cidades do mundo para que pudesse essa cartilha ser a mais ampla e a mais completa possível. No Dia Mundial Sem Carro, homenagear os ciclistas com essa cartilha, eu acho que é o que de melhor podia fazer o governo brasileiro. Também foram apresentadas duas novas sinalizações relacionadas à bicicleta. Uma é a placa para indicar circulação compartilhada de ciclistas e pedestres e outra é para indicar a existência de rotas sinalizadas para ciclistas. Para que não haja dúvidas a respeito de espaços, é preciso que tenhamos placas e, acima de tudo, que façamos um trabalho de educação, de conscientização para a harmonia entre pedestres, veículos motorizados e bicicletas. Além da bicicleta, o transporte público é também uma alternativa para que o carro fique na garagem. Desde 2003, o governo federal investiu 153 bilhões e meio de reais em obras de mobilidade urbana, como metrô e faixas exclusivas para ônibus articulados, conhecidos como BRTs. Os governos, seja no plano municipal, nos planos estaduais e no plano federal, acabaram acordando, acabaram criando novos projetos, acabaram investindo mais. Nós passamos a ter uma atenção maior, o poder público, com a mobilidade urbana, com o transporte público, em especial nas grandes cidades, o transporte público sob trilhos ou os BRTs, corredores de ônibus. Em São Paulo, o repórter Leonardo Meira conheceu um funcionário público que deixou o carro de lado na hora de ir trabalhar. A gente vai conhecer hoje a história de um paulistano, que é o Tiago, que está chegando aqui, que resolveu trocar o carro pela bicicleta. Tiago, quanto tempo já que você anda de bike? Já há um ano e meio nas ruas de São Paulo. E você usa ela para trabalhar, para lazer, para quê? Para tudo. Para ir para qualquer lugar, eu estou indo de bicicleta. E encontra muita dificuldade aqui para conseguir andar em São Paulo? Olha, bastante dificuldade. Melhorou bem nos últimos tempos, mas ainda está difícil. E quais são os itens de segurança que você costuma usar? É, geralmente, apesar de não ser obrigatório, eu uso capacete. Tenho lanterna, tenho refletor na bicicleta e para a segurança da bicicleta também uma boa corrente. Então a gente vai acompanhar o Tiago hoje, nessa aventura dele pela cidade de São Paulo, conhecer aí um pouco dos principais obstáculos e desafios para conseguir chegar até o trabalho. Tiago, você ainda nem subiu na bicicleta e já tem um obstáculo aí. É, mas já aprendi a me virar um pouquinho com isso, né? É um pouco complicado porque a cidade não é preparada para receber a bicicleta. O Tiago já pedalava por aqui antes da inauguração da ciclovia em junho desse ano. De acordo com a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, o número de bicicletas que trafega aqui pela Avenida Paulista mais que dobrou desde a inauguração de toda essa estrutura. Tiago, o que mudou depois da inauguração da ciclovia? Segurança. Principalmente segurança, porque a gente se sente muito mais protegido. com muito mais tranquilidade, menos tenso, não fica tomando fina de ônibus, de carro, não fica recebendo reclamão. Apesar de ser um direito nosso, muita gente não respeita. Então, quando você cria um espaço para o ciclista, é mais seguro, é mais tranquilo. E mais do que isso, incentiva a gente a começar a andar de bicicleta. Bom, e a gente chegou ao final das nossas pedaladas. A gente acompanhou o Tiago até aqui o trabalho dele. Então, qual que é o principal ganho que você sente, Tiago, dessa troca do carro pela bicicleta? Eu acho que além dos ganhos que tem para a sociedade como um todo, a questão de mobilidade, a questão de meio ambiente, a questão da poluição, tem o meu ganho pessoal que é principalmente economia, porque eu gasto dinheiro com garagem, gasto dinheiro com IPVA, gasto dinheiro com gasolina. Tudo isso eu não gasto usando a bicicleta. E em segundo lugar tem o ganho da minha própria saúde. Estou fazendo um exercício num tempo que estaria perdido de qualquer maneira, que eu tenho tempo de me deslocar. E em terceiro lugar, que eu acho que é o que vale mais a pena, é a possibilidade de você evitar qualquer congestionamento, qualquer evento que tenha no trânsito. O carro fica parado e a bicicleta vai. Para esse especialista, histórias como a do Tiago ajudam a tornar mais democrático o uso do espaço público nas cidades brasileiras. Não há solução para a fluidez do automóvel. Então hoje, o que nós temos? Nós temos uma lei da mobilidade, que é 12.587, que diz que nós temos que democratizar as vias. E como é que você vai democratizar? Nós vamos ocupar ela, como? Com faixas exclusivas, nós vamos ampliar as calçadas, nós temos que entulhar as cidades brasileiras de ciclovia, ciclofaixas. O estacionamento das vias tem de ser eliminado e nós temos, com esse conjunto todo, da qualidade de vida para as nossas cidades. E o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho para elaborar o manual cicloviário, que vai uniformizar os projetos e a sinalização de ciclovias em todo o país. Esse manual deve estar pronto até o começo do ano que vem. E a bicicleta é muito usada pela presidenta Dilma Rousseff. Para cuidar da saúde, a presidenta pedala em Brasília, perto da residência oficial no Palácio da Alvorada. E hoje, no dia sem carro, não foi diferente. Pela manhã, antes de ir ao Palácio do Planalto, praticou seu exercício matinal. Preparativos para os Jogos Rio 2016. Foi lançado hoje o Manual de Planejamento do Setor Aéreo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que serão realizados no ano que vem no Rio de Janeiro. A iniciativa busca garantir melhor circulação e mais segurança nos terminais. O governo quer atenção especial aos passageiros que vêm para os Jogos. O público estimado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro é de mais de 2 milhões de pessoas. Um milhão chega no país via aérea. Para receber tanta gente, os aeroportos já começam a ser preparados. O manual lançado hoje vai padronizar a operação dos 39 aeroportos brasileiros que vão atender a demanda dos Jogos em 2016. O documento define normas nas seguintes áreas. Segurança e defesa, recursos humanos, treinamento de pessoal, onde 2.200 controladores de voos vão ser mobilizados, melhorias de conforto, acessibilidade e gerenciamento de infraestrutura e capacidade nos aeroportos. Também serão criadas mais de 1.100 vagas para estacionamento de aviões. O manual prevê ainda a criação de um centro de comando e controle nacional para monitorar a operação dos aeroportos durante a realização dos Jogos. Esse centro de comando vai reunir no mesmo local todos os representantes do governo responsáveis pela organização dos aeroportos no país. A lógica é que a operação aeroportuária seja monitorada 24 horas por dia e qualquer decisão possa ser tomada na hora, porque você vai ter todos os atores ali sentados lado a lado, monitorando o sistema e rapidamente podem ou tomar a decisão ou acionar quem tenha que ser acionado. Nós já instalamos o centro de comando e controle para a Copa do Mundo, a experiência foi muito positiva e não temos dúvida que vai ser fundamental para coordenar a operação durante as Olimpíadas. Estão sendo realizados testes nos três principais aeroportos envolvidos nos Jogos, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Guarulhos, em São Paulo. Nós temos que pensar que nós vamos receber pessoas que nos Jogos Paralímpicos vêm pessoas que não dispõem na plenitude do seu corpo e nós temos que cobrir com o nosso trabalho, nós temos que cobrir essa deficiência. Por exemplo, quem tem deficiência visual, nós vamos ter que ter pessoas treinadas, cães treinados, nós vamos ter aquilo que o mundo hoje oferece na plenitude, no que diz respeito aprimoramento para esse atendimento, nós vamos tentar incorporar aqui. Hoje o governo enviou ao Congresso as primeiras medidas de equilíbrio fiscal anunciadas na semana passada. Entre as propostas enviadas está a PEC que recria a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. A expectativa é que a aprovação desta medida traga R$ 32 bilhões que vão ser direcionados para a Previdência Social. Outra proposta de emenda à Constituição enviada foi a que elimina o abono de permanência, benefício pago aos servidores que continuam a trabalhar, mesmo em condições de aposentadoria. Atualmente, cerca de 101 mil servidores estão nessa condição. Caso aprovada, a emenda vai reduzir cerca de R$ 1 bilhão em despesas obrigatórias. Há ainda um projeto de lei que disciplina o teto remuneratório de servidores públicos. A medida deve economizar cerca de R$ 800 milhões. Cabe ao Congresso votar essas propostas para que elas entrem em vigor. Nesta terça, também foram publicadas duas medidas provisórias que já passam a valer. A que permite vender imóveis da União e deve gerar uma receita de mais de R$ 1 bilhão e a medida provisória que aumenta a tributação para ganho de capital, como a venda de bens acima de R$ 1 milhão. Mais cedo, durante uma reunião com a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, ao CDE, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, falou que o governo está atento às medidas para o crescimento da economia. Nós sabemos que nós temos que ter uma agenda de crescimento, uma agenda de desenvolvimento. Ela envolve, evidentemente, nós alcançarmos um equilíbrio fiscal adequado. Ela envolve nós alcançarmos uma inflação suficientemente baixa para que não haja distorções expressivas, nem incertezas grandes, nem deterioração do poder de compra da população. Mas ela, evidentemente, tanto a política monetária quanto a política fiscal, são os fundamentos para uma política de desenvolvimento, uma política de crescimento econômico mais ampla. E mesmo em meio ao processo que a gente está vivendo agora, esse reajuste macroeconômico, em que, evidentemente, está se reduzindo o desequilíbrio nas contas externas, em que se tem aí a expectativa de uma inflação que comece a convergir para a meta, após alguns anos de relativa de ancoragem, nós estamos atentos às agendas de crescimento. E daqui a pouco, o Congresso Nacional começa a votação sobre os vetos presidenciais a medidas como o aumento de até 75% no salário dos servidores do Judiciário. Vamos saber mais detalhes com o repórter Rafael Gasparotto. A partir das 8 da noite, o Congresso Nacional inicia a apreciação dos vetos presidenciais a projetos que aumentam os gastos do governo. Entre os temas analisados estão o reajuste dos salários dos servidores do Poder Judiciário, propostas alternativas ao cálculo do fator previdenciário e a extensão do reajuste do salário mínimo a aposentados e pensionistas do INSS. Dados do Ministério do Planejamento indicam que, caso os vetos sejam derrubados, pode haver um aumento de cerca de R$ 128 bilhões nos gastos da União nos próximos quatro anos. Para o líder governista da Câmara dos Deputados, José Guimarães, o momento é de responsabilidade fiscal. Num momento como esse, nós temos que dialogar bastante, principalmente com as forças políticas que têm responsabilidade. Ninguém quer tocar fogo na economia brasileira, nem em condições normais, nós teríamos condições de aprovar, derrubar esses vetos, ainda mais frente à situação que nós estamos vivendo, política e econômica. Chega uma hora que todos têm que ter responsabilidade com o país, não é só questão de governo, é com o país. Ninguém quer quebrar o Brasil. Proteger e recuperar matas nativas próximas a rios e bacias hidrográficas. Essa é a ideia de um edital para financiar projetos em áreas que sofrem risco de insegurança hídrica. Salvador, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre e Belo Horizonte são alguns dos locais que serão atendidos. O edital lançado nesta terça-feira vai destinar R$ 45 milhões para financiar projetos em 18 regiões metropolitanas que sofrem com a pouca oferta de água. A ideia é recuperar 15 mil hectares de áreas de preservação permanente para a produção de água, quase o tamanho do estado do Ceará em terras preservadas. Os valores para cada projeto vão variar entre R$ 1,5 milhão e R$ 3 milhões e virão dos Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e da Caixa Econômica. As ações devem ser desenvolvidas ao longo de quatro anos e os selecionados vão contar com apoio técnico. Os agricultores familiares e da reforma agrária, eles são os beneficiados por essa ação. Ou seja, o governo federal vai investir na recuperação dessas propriedades. Mas os tomadores, ou seja, quem vai receber o recurso para viabilizar essa conduta, podem ser as instituições públicas, estaduais, municipais, as concessionárias de águas do país e as instituições privadas, as organizações da sociedade civil. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, uma das pré-condições para participar do edital é estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural, o registro público que traz as características dos imóveis rurais do país. Nós estamos buscando com isso colocar em prática o Código Forestal, dando assistência e recursos para aqueles que têm menos condições de acessar recursos e assistência. Então, a condição é fazer o CAR, por outro lado, trabalhar com instituições que estejam operando nas regiões prioritárias identificadas pela Agência Nacional de Águas. A gente tem a condição de colocar o cadastro para monitorar os resultados de restauração e, portanto, sabermos efetivamente, no tempo, não só a restauração das nascentes, mas a contribuição deste agricultor, deste assentamento, para a produção de água na região. O edital para recuperar matas nativas próximas a rios e bacias hidrográficas vai estar disponível ainda esta semana. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente. Incentivar a produção científica e a reflexão das relações de gênero no país. Essa é a ideia do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Entregue hoje aos participantes. E quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, esta edição do prêmio teve mais de 2.500 inscrições. Mais cedo, eu conversei com uma das premiadas, a professora Gina Vieira. Ela desenvolveu um projeto com jovens da Ceilândia, no Distrito Federal, o Mulheres Inspiradoras. Dentre várias atividades, os jovens entraram em contato com obras como o Diário de Anifranque, biografia de mulheres como Cora Coralina e Maria da Penha. A professora disse que ela contou para a gente como que surgiu a ideia do projeto. Eu observei que algumas alunas, elas postavam nas redes sociais o próprio conteúdo, a própria imagem, trazendo um conteúdo ou um apelo sexual. Eu fui investigar o porquê desse comportamento e constatei que muitas vezes, por falta de uma reflexão mais aprofundada, por falta de saber quais podem ser os desdobramentos dessa atitude, elas acabam acompanhando a moda. Tem muito a ver também com a reprodução do modelo referencial feminino, que está colocado nas grandes mídias, que é um referencial da mulher, sempre medida a partir do quanto ela é sexualmente desejável ou o quanto ela corresponde a um determinado padrão de beleza. Esse projeto que começou para ajudar os jovens a entenderem que as mulheres podem ocupar, sim, lugares de prestígio, sem ser a partir da sexualização ou da aparência. Esse projeto já ganhou sete prêmios nacionais e uma indicação para um prêmio em Lima, no Peru. Para a professora Gina Vieira, que tem 25 anos de magistério, a escola é, sim, um lugar para discutir questões de gênero. Levar para a sala de aula um projeto que propõe uma reflexão sobre a igualdade entre homem e mulher é também um ato de coragem e de resistência. Então, que bom que há esse prêmio que estimula professores a fazerem isso. No total, foram 43 projetos premiados. Para a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, o prêmio consolida a importância da discussão das questões de gênero. O prêmio tem várias categorias. Tem a categoria de ensino médio, a categoria de redação, a de escolas promotoras de boas práticas de gênero, que isso me encanta como professora, e a pós-graduação. Então, é um prêmio, Erma, que ele contempla todas as etapas da vida da e do estudante. E também envolve as professoras e professores como orientadores. Objetivos do Milênio No episódio de hoje, vamos ver que a igualdade de gênero, uma das metas da ONU, tem tido avanços nos últimos anos no Brasil. Para aumentar a participação feminina no mercado de trabalho tipicamente masculino, o incentivo vem da escola. Coisa de menino, coisa de menina. A divisão de interesses pelo gênero na infância pode se refletir até na carreira profissional. É o que o projeto de extensão Meninas Velozes, da Universidade de Brasília, busca reverter. O projeto é patrocinado por programas de incentivo federal, como o Programa de Extensão Universitária, do Ministério da Educação. A ideia surgiu porque verificamos que há ainda muito poucas meninas que se interessam pela área de exatas, em particular algumas áreas específicas da engenharia, como engenharia mecânica, engenharia de computação, engenharia elétrica. O projeto usou um símbolo das brincadeiras de menino para incentivar alunas do ensino médio de uma escola do Distrito Federal a optar pela área de exatas, o carro. Elas também têm contato com atividades como esta, uma exposição com invenções de Leonardo da Vinci, e também de projetos contemporâneos de engenharia. O objetivo é mostrar como a área pode ser variada. Engenharia também é para mulheres, que a engenharia mecânica não é só graxa. Como são poucas mulheres em engenharia, eu queria fazer parte dessa porcentagem de mulheres que, digamos assim, venceu um preconceito. A divisão da escolha profissional por sexo foi observada pelas Nações Unidas e virou um dos desafios a serem revertidos para que o Brasil atenda o objetivo de desenvolvimento do milênio, que promove a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Em 2012, por exemplo, as mulheres respondiam por mais de 70% das matrículas de cursos das áreas de educação e de saúde, mas por 30% das inscrições de ciências, matemática e computação, e de engenharia, produção e construção. Com certeza tem mais equidade, inegavelmente. Existe uma rede de serviços onde nós poderíamos deixar o nosso filho ou a nossa filha durante o dia, em segurança, sendo estimulado, tendo cuidados para poder nos dedicar à atividade profissional. É um fator que é importante no sentido de inserir e incentivar mulheres a trabalharem numa atividade remunerada ou então correr atrás do próprio negócio. E o Brasil conseguiu reduzir acima da média mundial a taxa de mortalidade infantil, uma das metas dos objetivos do milênio instituídos pela ONU. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil reduziu em 73% o número de mortes de crianças, enquanto no restante do mundo, o percentual foi de 53%. Nos últimos 15 anos, 48 milhões de mortes foram evitadas entre os pequenos, segundo as Nações Unidas. Isso quer dizer que 17 mil crianças deixaram de morrer a cada dia no mundo. O quarto objetivo do milênio é justamente reduzir a mortalidade na infância. O Brasil não só cumpriu, mas superou a meta antes do prazo. Em 1990, a taxa de mortalidade entre crianças de até 5 anos no país era de 53,7 para cada mil nascidos vivos. Em 2015, essa média caiu para 16. Além disso, cerca de mil municípios brasileiros conseguiram uma redução ainda maior. Esse ano, a taxa registrada foi de 5 óbitos para cada mil nascidos vivos. Enquanto o mundo reduziu em 53% a mortalidade infantil, o Brasil reduziu em 73%. Essa é uma vitória, mas nós temos ainda que trabalhar muito, porque nós não podemos admitir que as crianças acabem morrendo muitas vezes por falta de cuidados. Brenda acabou de completar um aninho e a mãe não perde uma consulta no pediatra, além de manter as vacinas da filha em dia. É importante para saber o dia a dia do bebê, se está bem, a saúdezinho, o peso. E a atenção começa desde cedo, ainda na barriga da mãe. O pré-natal é considerado essencial para garantir uma gestação saudável e um parto seguro. Nas consultas nesse posto de saúde em Brasília, que Eliane descobriu que estava com sobrepeso, passou a se cuidar mais e agora se prepara para a chegada da segunda filha. Correria até o risco de perder até o bebê, né? E também contribui também para o diabetes gestacional, nascer com cegueira, o meu bebê. Mas foi muito bom essas orientações que tive agora. Todos os cuidados, desde o planejamento familiar até a criança completar dois anos, são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde por meio da Rede Cegonha, presente em mais de 5 mil municípios. Esse tipo de mecanismos, as políticas que promovem vacinação, que promovem a amamentação materna, bancos de leite, que inclusive já serviram como inspiração para vários outros países, não só para municípios brasileiros, mas para vários países africanos também, no sentido de cooperação Sul-Sul, são alguns destaques nesse sentido. A iniciativa está ajudando o Brasil a conquistar outro objetivo do milênio, o de melhorar a saúde materna. Nesse ponto, o país conseguiu reduzir a taxa de mortalidade materna em 55%, de 1990 a 2011, o maior avanço da América Latina. E o desafio continua. As mulheres mais pobres, as mulheres que vivem na periferia das grandes cidades, nas cidades ribeirinhas, no semiárido nordestino, agora passam a contar com a equipe de saúde da família completa. E, portanto, fazem as ações de planejamento familiar, tem o pré-natal realizado, ou seja, começa rapidamente a identificar a gravidez e acompanhar, dando o número de consultas necessárias, tanto médicas como de enfermagem, o que faz com que o pré-natal seja mais bem feito. É questão de responsabilidade, né? Porque a gente está carregando um ser humano dentro do nosso ventre, então a mãe tem que se cuidar e cuidar também pensando no filho. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Muitos detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Estamos em um espaço de trabalho de saúde. Até mais. N Joaquim 4. E aí E aí E aí E aí E aí E aí